Mano, as mãos tá tremendo, viado Conseguiu dar fuga, né? Tinha que acabar de te ver, cara Cê viu? Cê viu? A polícia voltou pro mesmo lugar que começou a seguir Senão eu tava do outro lado da BRC, aí cê viu Não vi não, vi não, viado Dei fuga, dei fuga Dei fuga, caralho Agora eu fiquei uma tatuagem ali, bonitona Troquei de roupa Porque hoje não vai acabar de vender os produtos Legais, né, meu querido Kel Kel, tá me escutando Ou acho que não Mas tá valendo, faz favor pra nós Arregaça aí o like Daquele modelo, dá essa moral pra nós E... É quem que é aquele camarada que tá ali? É tu, é? É eu Aqui Vão acabar de vender aquele trem lá, mano, que eu tô precisando ganhar dinheiro Bora Eu tô precisando tirar a FP Esse mano, 37 mil é o Valor lá do IPV Não é, velho Pesado, mano Vamos Aqui, só que hoje eu quero ir de diferente Igual o Kel falou Nós vamos de motoca Alô Nós tudo? Aí, igual eu tô te escutando Hã? Nós tudo? Nós tudo, de motoca Fechou Aí se a polícia vir, é cada um por si, né? Aham Tá bom Aí nós vem de cada... Você quer a mais rápido ou que vira mais? Eu quero a que vira mais Aqui vira mais Deixa eu parar aqui Seria legal você de S1000, cara Ai O que? S1000 dá mais? Aqui mais Ué, meu carro, não passa aqui não, velho Chora, boy Você dá doido Passou de ladinho Toma, de ladinho Você fica esperto Ah, receba, mano Vamos ver Eu acho que eu vou me matar hoje, tá ligado, né? Ah, você acha que não é essa a intenção? É, né? É essa a intenção, certeza Eu botei uma... Ah, essa aqui Nossa Olha É minha Nossa Mano Tá linda demais isso aqui, velho Essa daqui é que eu vou? Essa aí curva mais E essa aqui é a da mais Ah, não Eu gostei Eu achei essa daqui mais bonita Assim, nada contra Aqui Você quer dividir a questão pra todo mundo aí? Divide aí Aí cada um vai pro lado Ué, mas... Mas aí no aviso de mais rápido Então, mas aí no aviso... Tem mais chance de você rodar É? Tá, então bora A gente tem que estar perto de você Porque provavelmente você vai visitar o hospital hoje Ah, é? Uhum Ah, então beleza Então bora Deixa eu te passar aí Porque assim Se cada um fosse, tá ligado? Acho que dava... Dava pra nós fazer dinheiro mais rápido Que isso? Ah O documento da motoca? Não, vou te passar o... Desce da motoca... As drogas Ah, as drogas Coisa ilícita Fala droga não Fala coisa ilícita Ah, tá, desculpa Ó Pra não acontecer o que aconteceu com o Alfa Se o cara falar que vai te roubar Mentaliza G e dá um soco rápido nele Demorou G? Isso Pega no chão aí que eu não tô conseguindo te passar não Que aí você vai cancelar a compra E vai poder dar um soco nele Deixa eu guardar esse dinheiro Então vamos começar a venda então? Partiu Então bora Pessoal Agora sem marcação Sem marcação É uma bosta hein Nossa senhora Tô ferrado Mas vambora Vamos vender essa parada aí Bora Eita Que a bicha anda Bergen Olha Aê Lasqueira Toma ali Ó Pua Passando chutado Ó Tá doido Não Tô bem Aqui Vocês me deram a lambreta comparada ao que vocês estão andando aí Eu te perguntei Você quer que anda ou que faz cura? Ah não Mas tá valendo Vambora Vambora Já peguei aqui já Vou pegar a rodovia hein Vou pegar a rodovia agora esticando Vem na fuga então Vambora rapaziada 140 150 80 80 Essa aqui anda pouco Oi Quais mano Quais Será que eu vou manter bem? Será que eu vou ficar vivo? Não sei Vou subir aqui pra vender pro cara Ninguém viu hein Aí o Juan tá ali Acabou fazer a primeira venda Olha aí doido Tá bom Fala comigo Toma aí Obrigado Vou me divertir um pouco Fica na paz mano Aí o cara falou que vai se divertir mano Não ocupou um só Pobre Pobre é uma coisa triste Cara pobre mano E o cara vender só com 5 Vem cá Vem cá Vem cá Eu tô achando que deu bem Por que? Morreu? Ele mandou a localização aqui Vixe mano Quer que eu vou lá e você vai Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Nossa Tá vendo? O Kel morreu primeiro que eu Tá vendo? Eu ainda tô vivo Não caí nenhuma vez Na motoca Dá uma adrenalina mano Você sabe se você bater Já era Deixa eu ver aqui O que esse mano tá querendo E aí doido Tá querendo quanto? Fala aí Olha o filho do Michael mano Olha aí Zé Você tá fazendo essa quebrada aqui Eu tô te conhecendo É nóis Tamo em contato Copou umzinho só Filho de um azul Mano Tô precisando de dinheiro Tô precisando pegar minha F-Pace De volta lá A coisa tá séria Rapaziada A coisa tá séria Tá séria Aplicada Vamo lá Mano Não tem opção de eu parar Que os homens me vê É fuga Fuga mesmo Filho É Já viu aquela música É fuga Na dona de casa É É daquele modelo Não tem muito o que fazer não Vambora Vamo atrás Vamo pegar mais galera Vamo vender esses trem tudo aqui E ela pega 200 e pouco Filho Ó E faz curva demais Tá É Não morri ainda E freia Virar do inimigo Freia muito aqui Meu filho Você vai parar lá do outro lado Será que eu posso Será que eu dou grau mano Olha Eu vou na manha Que eu Eu tô prendendo Tá ligado né Eu dei um grauzinho Só porque eu tô prendendo Só porque eu tô prendendo Eu dei um grauzinho Do nada a polícia aparece Eu vou ter que dar fuga Ó O gorfão ali Nossa senhora O gorfão ali Passou na violência Ó Esse aqui é preboy 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 é 5 né Pá gringa é mais caro Tem hack Jack 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 Que que é isso Matheus Fala comigo Hoje eu vou ficar louco Quanto você pegou Aí o moleque pegou Foi 4 Tá Esse aqui é rico Valeu doutor Tamo junto Vambora Pra onde é que eu vou agora Vender esse trem Tudo mano Fazer uma grana Guardar meu dinheiro Lavar ele Tá ligado Porque mano Ficar sem dinheiro aqui Tá tenso mano Tá tenso Isso aqui dá uma grana Pelo que eu tô vendo Só que é sujo né Você vai ter que limpar E coisa e tal Mas até o camarada lá O chefão Voltar pra me dar meu trampo De volta Tá ligado Mano E tá cheio Tudo lá esperando ele Ele entrou ontem Mas é assim Que os meninos Falou que ele entrou Assim que eu saí Cês acredita É mano Tô vendo que eu vou ter que esperar Mais um tiquinho Vou ter que esperar Mais um tiquinho Pra fazer um negócio Bem bolado Olha Como é que o bicho Tá andando Nossa senhora Eu tô cortando Lá pro outro lado agora Pra rodoviária federal Pegar eu Tô ferrado Peraí Não pode atender Não pode atender E dirigir não Com Amor Você morreu meu filho Você tá mal de segurança Pelo amor de Deus Nossa Tá vendo Eu não caí Nenhuma vez Até agora Você tá por onde Vixe Vixe Eu vim aqui Vim pro norte Vim pro norte Afora agora Fazer uma entrega Já tô voltando Não é bom Fazer essa entrega No norte não Por que? Eu ia te fazer isso Porque você pode chegar aí E o cara tentar te roubar E você foi até aí à toa Entendeu? Ou chegar aí E o cara chamar a polícia Ele tentar me roubar Tem como O cara chama a polícia Pra mim? Chama Tá de sacanagem Sério Então se você pegar Uma rota de Daí pro norte Você cancela E compra outra Ah Entendi Entendi Não, mas já tô chegando No cara aqui Já Pra comprar rota? Não Ah Eu já tô no meio do caminho Mano Pra que que eu Tá ligado? Tá A gente te encontra lá Naquele hospital Na saída da BR Então Tá Hospital da saída da BR É Quando termina a BR Tá Valeu Eu não sei onde é que é isso não Isso não tem a BR Você descer pra cidade? Fala com ele Ó Fala com o Alfa Quanto onde é que eram Os leiteiros da cidade antiga Lembra daquele radar Terminando a BR Na cidade antiga? Sei Chegando na cidade? Sei Então Vamos esperar lá Ah Beleza Tá bom Valeu Valeu Nossa senhora Que motinha top Mano Motinha Eu gostei de andar de motinha Mano Essa daqui principalmente Nossa mano Ô Se esses caras chamarem a polícia Pra mim Eu vou dar nele golpe demais Vou dar golpe Só entrega aqui Mano Pelo arcado Ele vai me dar um Ele vai querer umzinho só Vou entrar em contato Pra pegar mais Não Pegou três Tá bom Tá bom Pegou três Tá bom Não fiz uma viagem atrás Ó Tá um mano Golé Golé De boa Trabalhando forte aí De boa Tô procurando emprego aqui É Aqui tá complicado Procurar emprego Também tô desempregado Tô do meu jeito Tá desempregado Putz Isso aí é complicada Não é fácil não Tô com a moda dos otten Tô com a moda dos otten Vixi Mas essa aqui é zica Essa aqui é zica Eu peguei com um amigo meu Gente fina Caraca Tinha que pegar um mustangão Meu sonho Eu vou pegar um mustang também Breve no cinema Vai pegar um mustang? Boa Ô vou dar uma celeira ali Que eu tenho que fazer uma entrega Pera aí Não é isso Oi Ô quer anotar meu número não? Não A PRF ali A PRF ali A PRF ali Tchau Tchau Nossa senhora A PRF viado Você tá doido Corta Vai Meu Deus Eu não tinha visto a PRF ali não Você tá de sacanagem Nossa senhora Mano Que susto Vem Ela vinha atrás de mim Eu tô fudido Caramba mano Eu gelei na hora que eu vi a PRF ali A PRF parou o caminhão Meu Deus do céu Jesus toma conta Quase que deu ruim Todo traficante é cagão Sem exceção É mano Tem que tomar cuidado Que a PRF tá na bota tá Se eles pararem Eu vou comer xilindró Ainda vou perder esse dinheiro sujo Então assim Vou cortar pra dentro do mato Fih Vou cortar pra dentro do mato Você não vai ver nada O que que tá acontecendo? Quanto que tá? 26 de gasolina mano Eu tenho que parar pra abastecer Eu vou abastecer Fih É nem saber Dar uma abastecida Pra um perolito Tá de chavada Nada aconteceu O bom que aqui agora É a casa de rico Nossa Se eu vim pra cá O bom de motoca mano É isso Rapidão tu mete o pé Ninguém te viu Você não viu ninguém Você não vê ninguém É um beco aqui ó É um beco É um beco É um beco não O cara tá na porta 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 Foi ali Ei meu patrão Fala pra mim Quanto você quer Vai fica louco aí Meu parceiro Cuidado desses trens Pegou dois Tá bom Pegou dois Já é alguma coisa Bora Cadê tu mano Vou entregar um trem pro cara ali mano Eu já tô na city de novo Aí o moleque parou O moleque parou eu mano Trocou uma ideia né Aí O moleque trocando ideia O BRF não para o caminhão na minha frente Não é preciso Vamos sério Mas você passou de boa? Passei Eu fui pro lado ao contrário Que eles estavam parando o caminhão Entendi Cadê você por onde te encontrou você? Tô... Olha no seu GPS Tem aqui um C Eu tô num bequinho C Bequinho C? É perto do C Acho que eu sei onde que é Espera aí Tá Beleza Estão chegando aí Desliguei na cara dele Ai que maldade cara Olha Aí Fica na paz aí Umzinho só Com azul Esperar né As cabeças de nós tudo Aqui de novo Olha que legal Amo quando é entrega no mesmo lugar Ótimo Olha aí protão Olha aí Olha patrão Olha aí comigo patrão Que boassa Tamo aí Tô indo pra cá descansar Nossa comprou três Tamo junto Valeu Deixa eu ver quantos eu tenho aqui ainda Tem vinte ainda Aí Passou aqui Passou aqui que eu venho Cadê? Bora ali Bora ali Bora ali Bora ali Cadê o que? Chegou não? Não vi não Mano Ela não tá quebrada de novo Vamos arriscar Vamos arriscar Vamos arriscar Vamos arriscar O que? Ela não tá quebrada de novo Bora? Bora Bora Fala comigo Kel O Alfa morreu Ô meu Deus do céu Vai indo que a gente te encontra lá Tá bom Ô mano Vocês falaram No começo do vídeo Que eu que ia cair Tá ligado Pra não prejudicar Aqueles que não prestaram atenção Ao lance Vamos mostrá-lo novamente Com a magia do replay Imediato Tá então bora A gente tem que tá perto de você Porque provavelmente Você vai visitar o hospital hoje Ah é? Ah então beleza Eu que ia cair Até agora eu não caí Mano Você já caiu O Alfa já caiu Eu tô aqui Tô vivo Mas tá Contece Contece a melhor de famílias Vai lá Vai lá então Vai lá Vai, Lil Falaram que eu ia cair Ai Quase Mano Quase que eu fui pro Todd agora ali Falaram que eu ia cair Que coisa e tal Que papapá Que bobo Até agora eu não caí Mano Fica esperto Para aqui Vem embora Aí Aí mano Tamo junto hein Mano Até agora não peguei ninguém Pra bater em mim Ó 5200 Graças a Deus Anota 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 quebrada Bora Nossa senhora Já pensou Nós age por aqui já Acha não Nossa senhora Fala que minha perra É a PRF Eu passei Tô andando normal Tô andando de boa Nossa senhora Vem Não PRF Vem atrás de mim não Pelo amor de Deus Atrás de mim não Pode vir atrás de qualquer um Mas de mim não É de mim que ela tá vindo Vem Eita Pera aí Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vem Quando é que eu vim Mano Tá de sacanagem Ah Vem Perdi Nossa senhora Vou não Vou parar não Ai Vou cair Vou cair Entra aqui Entra aqui Entra aqui Entra aqui Isso Mano Eu não acredito Que eu dei fuga Corta aqui Corta aqui Corta aqui Isso Mano Eu não consegui dar fuga Eu tô botando fé Corre 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 Ai As mãos Tão tremendo Calma aí Alfa Calma aí Ui As mãos Tão tremendo Pera aí Ai Mano As mãos Tão tremendo Viado Conseguiu dar fuga Nós tínhamos Acabado de te ver Você viu Você viu A polícia voltou Para o mesmo lugar Que começou Seguiu Senão Tava do outro lado Da BRC Você viu Não vi não Vi não Viado Dei fuga Dei fuga Caralho Mano Eu tô tremendo Até agora Aqui Viado Eu falei Para Eu não vou Hã Nós vi Nós vi Eles ir Atrás Deu Cera Aí começou Aí o Que Eu pedi O Cor Na moto Eu ia meter Bala Nesse Mas Aí nós Viu Soltando Tá Dei fuga Dei fuga Dei fuga Vou guardar Aqui Vou guardar O dinheiro Sujo Meu Deus Você tá doido Guarda ele Em algum lugar Nossa Quase que Deu merda Eu só consegui Porque Ela faz Essa bicha faz Muita curva Eu falei Com você Ela faz Ela faz Muita Ô Vem aqui Eu tô Na garagem Da praça Vem cá Caramba Que fuga Doida Rapaziada Nunca Deu uma fuga Pera vez Que eu Deu uma fuga No GTA Que doideiro E eu consegui Esse aqui É o mais da hora Eu consegui Tá ligado Porque a polícia Andou de mal O carro da polícia Deixa eu guardar Isso aqui Vai Guarda logo Isso aí Meu amor de Deus Vinte e oito mil Dinheiro sujo Nossa senhora Isso Já tem Sessenta e um E oitocentos Rota dezesseis Mano Mano Vou ficar dando sopa Não Vou ficar dando sopa Na rua Depois eu faço mais Tá pinchado Do meu lado Tá pinchada Depois eu faço mais Tá muito pinchado Deixa ele Ó a polícia Vindo Eu tive que dar Um rolê ali Mano Se não desse Um rolê Aí ó Caramba Que rolê Maneiro Maneiro Satisfeito O que Da furga Deixa eu pegar a moto Ali atrás Que agora não tem nada Nossa mano Que trampo Uai eu guardei Foi tudo ali O cozinho tá como assim Não passa nem Vai Vai Tem que vender mais Como Vou ter que trocar de moto Então aí Trocar de moto Trocar de roupa Porque eu tô pinchado Tem outra moto Tem Tem Não Eu tô pinchado Fih Vamos lá no Hã Deixa eu guardar Essa aí da vez Guarda aí Deixa eu ver Essa Nossa Essa aí também tá boa Só que ela tá fumaçando Ela tá fumaçando Aham Tem que ir arrumar ela Mano Só que ela não curva Igual aquela outra ali não Curva não Não A vermelha é melhor Vai na vermelha Ô Eu vou falar um negócio pra tu Agora que eu guardei Pelo menos metade do dinheiro sujo Eu vou pegar lá o restante Então Deixa Edição alfa É Ô Boa ali hein Vão lá que eu vou ter que pegar Minha moto E vão lá Tô nada Nem sei o que que é isso Aham Confia Pera aí Pera aí Rapidão Nossa senhora Agora eu tô com a bicha vermelha Né rapaziada Tô fazendo as entregas agora Dê certinho Beleza Caramba Véi Que doideira Rapaziada Vou terminar essas entregas Aqui no próximo episódio Já sabe Já deixa o like Já arregaça daquele jeito Pesadão Pesadão Porque essa fuga aqui Não é qualquer uma não Eu vi a primeira vez Primeira vez que eu dou uma fuga Eu nunca dei fuga Eu sempre subo preso Essa ali não teve jeito não É nóis rapaziada Tamo junto